Oi gente, boa noite. Estamos aqui já, eu e Tereza, aqui na Marquês Sapcaí. Só dando, tô dando um flash inicial aqui pra vocês, de trás aqui dos camarotes, não sei como está. Camarote Folia Tropical aqui pra vocês. Tem vários camarotes, o pessoal tá chegando, mas ainda tem camarotes terminando de decorar. Ó, nós já estamos aqui, já tem um tempinho, já fomos na sala de imprensa. Esse é o camarote Folia Tropical. Tá, e a gente, nós já estamos aqui, eu e Tereza, a gente tá indo lá pra pista agora, pra concentração. Vou andar aqui só pra mostrar um pouquinho aqui dessa parte de trás aqui dos camarotes, que tá bem bonito, mas ainda tem uns camarotes ainda acabando. E aí quando chegar ali na frente, eu vou dar um encerrar. Oi, Elton, tudo bom? Eu tô aqui só passando aqui, andando aqui atrás dos camarotes pra mostrar pro pessoal. Só dando um alô pra vocês aí. E a gente já tá se encaminhando lá pra pista, pra poder mostrar as alegorias pra vocês e tudo. O pessoal, a maioria do pessoal da imprensa ainda está na sala. Deixa eu dar uma geral mais aqui pra vocês. Esse camarote aqui é Folia Tropical. Tá bem interessante, bem bonito a decoração aqui. Não sei como é que tá lá por dentro, mas aqui por fora já tá bem legal. E, assim, já tem bastante gente, assim, chegando aqui na Sapucaí. Mas, assim, tá tranquilo. O metrô tava tranquilo, tava muito cheio, claro, do pessoal indo pro jogo. Mas o pessoal vindo pra Sapucaí não tava tão cheio, não. Tá, assim, muitos componentes. Mas público, assim, ainda não. Agora, quando nós chegarmos lá na pista, é que nós vamos ter uma noção real do público. Tá? Então, assim, agora tá tranquilo. A entrada da Sapucaí tá um pouquinho... Não vou dizer tumultuada, mas tá um pouquinho lenta. Porque o pessoal tem que mostrar o comprovante de vacinação. Aí tem que passar pela revista, que negócio todo. E aí fica um pouquinho lento, né? Vanderson, tudo bom, Vanderson? Boa noite, ideia. Tô olhando aqui, tô dando uma alôzinha aqui pra vocês. São flecha aqui, rápido. Primeiro aqui, de trás dos camarotes. Estamos andando aqui. Mais um camarote aqui. Esse camarote aqui... Camarote, não sei o nome... Fábula. Camarote Fábula aqui, na parte de trás. Também. Aqui, ó. Bem bonita a decoração. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem um telão ali. Tá? Camarote Fábula. O pessoal tá acabando ainda de fazer algumas coisas nos camarotes aqui. Quer dizer, vai tá tudo pronto. Na verdade, o foco é sempre o grupo especial, né? Mas, tá tendo um movimentozinho aqui. O pessoal chegando. O pessoal de serviço também. É. Ah, esse é do pessoal... É. O pessoal aqui... Deixa eu chegar aqui pro cantinho pra mostrar aqui pra vocês. Esse camarote aqui é o camarote favela. Esse aqui, ó. Sidney. Valeu, Sidney. Ricardo Costa. Boa noite. Mário Rocha também. Pelotas Rio Grande do Sul. Só no ritmo. Show, gente. Olha aqui, ó. Esse aqui é o camarote favela. Tá bem interessante também a decoração dele aqui. Entendeu? O pessoal chegando. Também tem um telão lá. Aqui é o setor par da Marquês Sapucaí, pra quem não conhece. Setor par aqui por trás das arquibancadas. Ali nós vamos chegar num outro camarote. e vou mostrar pra vocês também a praça de alimentação, que nós já estivemos na sala da imprensa, eu e a Tereza. E agora nós estamos nos encaminhando para a pista de desfile, lá pra parte do desfile. Então, a gente tá... Eu tô falando aqui um pouquinho ofegante, que é porque eu tô passando aqui, tô andando, caminhando, né, gente? Boa noite. Vocês sejam super bem-vindos. Isso aqui é só um flash, tá, gente? Quando eu chegar lá na concentração, eu vou lá na pista, eu vou encerrar e vou abrir de novo, que aí eu vou me posicionar direito. Esse aqui é o outro camarote. Esse aqui é o camarote Rio... É... Rio, alguma coisa. Não, é só Rio mesmo. Camarote Rio, bem bonito também, olha. Maria Araújo, Danilo, Lia, que horas começa? Danilo, tá marcado pra começar 21 horas, tá? 21 horas é a informação que nós temos pra começar. E nós já estamos indo lá pra pista justamente pra ver se vai começar realmente às 21, né? E ver também como tá essa situação aí que o pessoal tava falando da Cubango, enfim, de outras coisas. Nós vamos começar a passar as informações pra vocês, tá bom? Então, por enquanto, estamos aqui, ó, camarote Rio. Estamos andando, já quase chegando na praça de alimentação. Viemos lá da parte da dispersão aqui por trás. Aí, aí, nós vamos... É... Eu vou mostrar pra vocês ali. Que aí vocês, quem não conhece, já sabe como é aqui atrás do... Das... Onde tem a entrada dos camarotes, onde tem as arquibancadas, as frisas. O pessoal já fica ciente, sabendo aqui como é que é o esquema aqui. Pra quem não conhece, né? Pra quem não conhece aqui o sambódromo. Então, muita gente chegando. E assim, gente, ainda tem umas coisinhas sendo feitas. Ainda tá rolando também uns... Os pequenos percalços, probleminhas. Mas, nada assim, por enquanto, que a gente tenha visto que seja uma coisa muito crítica, tá? Laír, também Patrícia Mello, Danilo. É, Danilo atorando esse... Bom, gente, pra quem não conhece... Danilo, você que não conhece, deixa eu te mostrar. Aqui, ó... Galera que é aí do sul. Galera que não conhece aqui o Rio de Janeiro. Essa aqui, ó... À esquerda de vocês. Aqui tem um palco. Onde normalmente rola pagode a noite toda. Tá? Pra quem não tá lá vendo o desfile e quer ficar aqui curtindo o pagode. Rola aqui o pagode. Ali onde tem aqueles containers brancos, é a sala de imprensa. Tá? Onde fica o centro de imprensa. Ali, à frente, vocês tão vendo ali, é onde tem as catracas. Onde o pessoal tá entrando. A entrada do setor par. É ali, ó. E aqui é a praça de alimentação. Aqui, ó... Botequim do samba. Tem um restaurante. Tem um botequim, tem os banheiros e tal. E aqui e ali a sala de imprensa. Tá? Ali onde tá, onde a gente fica, onde a gente trabalha. Aqui tem um telão onde o pessoal pode acompanhar. Tá? Tá? E aqui tem mais uma entrada de camarote e frisas, tá? Então, eu agora vou passar por aqui pra poder ir lá pra trás. É... Pra eu poder ir lá pra pista. Pra mostrar pra vocês lá. Pra gente chegar aonde a gente tem que chegar. Finalmente. Rita Cândido. Olha, Vinícius. Por enquanto, a previsão é começar às 21 horas mesmo. Olha quem eu encontro aqui, meu povo. Marcão Sambanavei aqui, circulando aqui. Tá vindo? Eu tava lá de manhã. Parabéns pela reportagem. Eu tava lá. Olha, eu tô vindo agora lá na Intendente Magalhães. É... Marcão, que você viu o desfile dos blocos. Beleza. Tá tudo tranquilo lá. Marcão tá falando que já tá rolando o desfile dos blocos lá na Intendente. Que tá tudo tranquilo. E teve uma mudança no box de bateria. Beleza. Tá ok. Ele falou que teve uma mudança lá no box de bateria. É isso aí, gente. Aqui, ó. Ritmo Carioca. Prêmio Sambanavei. Todo mundo aqui junto e misturado. Todo mundo... Tudo bom, meu amor? Tô de... Tô de cabelo curto. Tô aqui falando com o pessoal. Não, depois te mando. Eu falo com o pessoal. Tá bom. Beijo. Fica com Deus. É que a gente vai encontrando o pessoal. Aqui a gente passa por um túnel. E aí a gente vai sair na rua onde a gente dá acesso a nós que somos de imprensa, ao pessoal que trabalha e tudo, pra pista. Tá? Deixa eu passar aqui. É legal. A gente tava querendo mostrar isso pra vocês, pra... Porque tem um monte de gente que não conhece, né? Não sabe como é que é os bastidores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, a gente sai aqui, tá? Aqui tem um portão, que é onde fica... Esse aqui é o primeiro recuo da bateria, tá, Danilo? Vou mostrar aqui pra você. Vou chegar ali mais pertinho. Chega aqui mais pertinho. Aqui, olha, aqui é o primeiro recuo, tá? Aqui é o primeiro recuo da bateria. Pessoal que... Que circula. Aqui, a gente vai circular aqui, só que aqui eu não posso passar daqui do portão, tá? Só teria... Depois eu passo no portão, quando eu tiver lá a coisa, porque a gente só tem um colete. E aqui só pode andar quem tem colete. Então, é... Ou credencial de serviço e tal, que não é meu caso. Então, eu vou dar a volta com a Tereza. Mas aqui é o primeiro box da bateria, tá? É o setor 1, ali vocês estão vendo a arquibancada, setor 1. Ali, olha, os caminhões de som, onde os intérpretes ficam. Tá? Então, pessoal, é aqui, tá, Danilo? Marcelo, Marcelo, Marcelo Manoel. Oi, Marcelo. Não, não tô repetindo não, Marcelo. Eu não tô repetindo o que eu tô ouvindo, não. Eu tô falando eu mesma. Não tô repetindo, não. Eu não tô... Eu ouvi o pagode e tal. Beleza. Wanda, boa noite, bom carnaval. Gente, aqui os caminhões, pessoal, de serviço. Isso aqui são os bastidores, tá? Pra quem não conhece, isso aqui é onde a gente trabalha, é onde a gente circula. Entendeu? Eu vou ver, eu acho que eu tenho que sair por ali, é, por esse portão. A gente tem que sair por esse portão pra dar a volta pra lá. Vamos lá. Porque eles mudaram aqui algumas coisas. Aqui estão os caminhões. Nós vamos dar a volta lá, pra lá. Isso mesmo. Nós vamos dar a volta pra ir lá pro outro ponto. Da imprensa. Aqui, quando eu sair, quando eu sair pra voltar, eu volto por aqui mesmo? Passa o credencial e passa ali naquele cantinho ali, ó. Onde tá aquela senhora ali, ó. Ali naquele corredorzinho ali. Ah, tá. Obrigada. Deixa eu ir lá. Obrigada, obrigada. Entendeu? Isso aí. Então a gente passou. Aí depois a gente volta, que ele falou, por aquele corredorzinho ali, ó. Mas aí, toda vez que a gente voltar, vai ter que passar ali, mostrar a credencial, fazer, abrir bolsa esse negócio todo, será? Ah, Mari. Ah, não. Porque tem um negócio ali que a menina, que a menina falou que não tava, que não tava funcionando. Boa noite. Pronto. Já entramos aqui na parte. Estamos caminhando para a avenida. É, o Valdecia. Esses burburinhos da Cubango rolaram durante o dia todo, né? Então, dizendo que a Cubango não tinha fantasia. Agora que eu vou saber, que eu tô chegando aqui na pista. Agora que eu vou ver aqui, mesmo, o que que tá rolando. Ah, Déia, eu vi, Déia. Eu vi. Ah, hoje eu falei lá um pouquinho no RJTV, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Tem mó galerão aí, ó. Eu tô aqui chegando na pista, gente. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar... Eu vou encerrar aqui agora, tá? O vídeo. Porque eu vou entrar ali, e ali é difícil de passar, porque tem um monte de baiana ali, uma confusão. Eu vou passar no meio de todo mundo ali. Eu vou me posicionar em algum lugar. E aí a gente começa o nosso bate-papo, o nosso furdunce. Eu vou me informar o que horas começa o desfile, tudo direitinho. E aí eu já entro aqui daqui a pouquinho. Acho que daqui a uns 15 minutinhos eu entro de novo. E já dou as informações mais concretas pra você. Esse aqui, pelo que eu tô vendo, é a armação, a concentração da Em Cima da Hora. Tá? Que já estão as baianas aqui. E eu já já falo com vocês de novo. Já volto, tá, gente?